Globo A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor Globo Globo vai entrar em campo, e vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com os gols, em ceramire no gramado do barretão Globo vai entrar em campo, e vai jogar com alma e coração Nossa torcida vai vibrar com os gols, em ceramire no gramado do barretão A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai voar bem alto, hasteando a bandeira tricolor Verde, amarelo e preto, do globo eu sou torcedor A águia vai entrar em campo, e vai jogar com os gols, em ceramire no gramado do barretão